Olha só, nesse momento a gente está acompanhando aqui a expectativa da família do Deusani para a saída dele aqui. A gente vai acompanhar esse momento aí de muita expectativa. A gente vê ali o nervosismo de uma das irmãs dele ali e toda a família está esperando aí. São dias de muita espera e a gente está aqui acompanhando na frente da UPR de Bacabal. Vamos ver como vai ser esse emocionante encontro, né? Depois de todo esse tempo aí do Deusani, o Antônio também vai ser solto hoje. E a gente está acompanhando nesse momento a família do Deusani aqui. Vamos esperar agora o momento que ele vai sair por aquele portão. Só lembrando que o Deusani e o Antônio passaram 12 dias presos aqui na UPR do Piratininga em Bacabal. Onde está também preso o caseiro Jorge da Costa. E a gente vai acompanhando aqui esse momento emocionante. Eles estão aqui do lado, ó. A gente vai acompanhando aqui o momento de emoção. A família toda feliz. E a gente vai agora aqui acompanhando a saída. Olha aí, nós estamos aqui acompanhando. Vamos. Olha aí, o portão vai abrir. E ele vai sair liberdade. Enfim, o dia da liberdade chegou. E a gente vai acompanhando aqui o Acontece, trazendo pra você direto aqui do Piratininga. Olha só. Emoção grande. Olha aí o Deusani. A gente está vendo o Deusani aí. Olha o Deusani. Olha aí que maravilha. Olha só. Que emoção, rapaz. Olha aí. Trabalho da imprensa, trabalho da advogada Erika. Olha aí a felicidade dele. Seu Deusani. O momento. O irmãozinho. Fala aqui de boa com o Marinho. Fala pra ele. Olha só. Os familiares aqui emocionados. Por essa situação. A verdade prevalecendo. Olha a situação. É o dia que ele foi... Olha aí a felicidade, né, seu Deusani? Olha a felicidade, cara. Por uma coisa que eu nunca cometi na vida. Como foi pro seu passar isso por tudo aí sendo que o senhor... Péssimo, cara. Péssimo. Por uma coisa que eu não desejo pro pior inimigo meu. Como é que é a situação aí, seu Deusani? Não é moradia pra homem, não, senhor. Que não é lugar pra homem, não. Como é que o senhor vê essa justiça sendo feita a verdade por você? É cega. É cega. Porque se tivesse acreditado em mim, o tempo que eles foram lá em casa... Me perguntaram de manhã se eu era culpado. Eles não foram. Dou graças a Deus por advogada. Porque se não fosse por ela, eu ia pro DC aí... Advogada Érica. Doutora Érica que me salvou. Porque se não fosse por ela, eu ia ser esquecida aí do mundo. Quais os planos agora, seu Deusani? É o dia sempre. Trabalhar. Minha vida sempre foi essa. Minha vida sempre foi trabalhar. É a nova data de aniversário que o senhor tá tendo, né? Logicamente. Por quê? Tá aí a emoção muito grande. Aí eu conversar com a advogada Érica, também tá emocionada. A advogada foi uma luta, mas que valeu muito a pena, né? Sem dúvidas. Não consigo, né? Entrevistar. Olha só a emoção aqui da advogada, da família também. E o seu Deusani aqui também tá falando. Se fosse pela doutora Érica, eu tinha era pro DC aqui, que eles não tinham levado a sério comigo. O senhor disse todos os detalhes. Eu falei pra eles que eu tinha passado o dia trabalhando, almocei minha roupa suja de pó, de madeira, eles não levaram a sério. Foram de manhã lá em casa, depois foram mais tarde. Aí chegaram às nove horas da noite, mas fosse na casa do pior bandido arrudindo a minha casa pra me prender. Sem saber nem o que tava acontecendo no mundo. Ou seja, os mesmos detalhes que o senhor falou pra advogada Érica? Os mesmos, eu falei pra todos, pra eles lá, falei pra todo mundo, eu falei a mesma coisa, porque eu não tema nada. Eu não tenho nada a esconder, só que eu queria que eles entendessem que eu não tinha culpa e eles não levaram a sério. Não foram nos locais que o senhor... Não foram, porque o dever deles era ter me botado na viatura, ter levado onde eu fui trabalhar e eles não fizeram nada disso. O senhor sabe dirigir? Não. O senhor tinha alguma ligação com o seu Luiz da Banha? Não. Não, né? Não. O senhor conhece o caseiro? Conheço, porque se eu disser que eu não conheço, tô mexendo, porque ele já foi lá em casa pra me chamar pra trabalhar uma vez, eu trabalhei e voltei de novo na boa. Por que o senhor acha que ele inventou essa história com o senhor e com o Antônio? Fala a verdade, não posso nem entender, senhor, porque eu não posso dizer nada, porque eu não posso entender o papel dele. Se ele foi tentar desdobrar a investigação, eu não sei porque foi que eles foram fazer isso. Eu sei que... Eu só espero que ele pague. Qual o seu grau de amizade com o seu Antônio? Então tá aí, você tá vendo aí a entrevista do seu... Seu Deusani, que saiu na tarde dessa quinta-feira, que a família também é acompanhada da advogada Érica Michele, que foi a advogada que entrou na causa, lutou e conseguiu aí tirar nessa tarde quinta-feira o seu Deusani da cadeia, da prisão. Quer saber da verdade? Vem para o Acontece.News Vem para o Acontece.News